Olá pessoal, hoje a família abelha vai fazendo um passeio com vocês para ensinar a Adriana algumas plantas que ela não conhece que tem aqui no nosso cantinho, nosso cantinho que a gente está formando já faz uns seis ou sete meses e ela precisa aprender as plantas, porque quem fica mais lidando com as plantas sou eu, ela fica mais na cozinha, eu levo as plantas para ela mas agora ela quer saber porque ela quer colher também, então vem com a gente para a gente conhecer algumas das plantas que tem aqui pode ser qualquer uma né, não precisa ser punk né amor? É, deixa eu falar uma coisa, na verdade eu quero saber quem está aonde para eu poder procurar quando o Chico não estiver, então eu quero que fique filmado, porque quando ele não estiver eu sei o que eu quero, mas não sei a forma, então ele vai falar e eu sei quem é aquela criaturinha que está em tal lugar e que eu posso comer, porque assim eu não como coisa que não é para comer, porque tem coisa que é para achar tem coisa que é para pele e não pode ingerir, então eu quero saber direitinho Belezinha, então nós vamos mostrar agora, nós vamos fazer um passeio pelas nossas estrelas da nossa horta Sol e chuva, casamento de viúva agora está sol então vamos lá aqui ó, aqui tem uma ó, essa aqui é bem conhecida a sua, é a taioba, está vendo? essa eu amo essa você já... e você... filma ela bem pertinho para você ver você ensinou para mim que ela tem uma característica, será que eles conseguem enxergar? então, nós vamos mostrar, nós vamos pegar uma folha de inhame para comparar é, espera aí que eu já volto gente, a chuva está vindo de novo, mas aqui tem um telhadinho olha que legal isso que o Chico ensina para quem está começando a identificar nós vamos ver as diferenças, tá? tá opa então, gente, essa aqui é a folha do inhame e essa aqui é a folha da taioba existem vários tipos de inhame, mas de modo geral eles têm essas mesmas características desse aqui vocês podem ver que a folha da taioba tem essa reentrança aqui, ó está vendo? ela entra aqui e ela vai até esse cabinho aqui, está vendo? ela vai natural a folha do inhame, ela não faz isso ela fecha muito antes aqui em cima, ó, está vendo? tem um Vzinho ali, faz um V aqui, né? faz um V, mas o V é fechado e é fechadinho, como se fosse uma costurinha está certo, é? e tem uma outra coisa que você me ensinou também que é aqui, não sei se eles vão conseguir ver então, olha aqui, ó parece um alinhavo a bordinha da taioba ela aqui, ó, ela tem uma é, não sei, é uma sei lá como que chama parece um alinhavo, assim, né? é uma marca é, uma margenzinha, assim, né? isso, uma margem e a do inhame não tem nada a do inhame é lisa aqui, está vendo, gente? isso aí dá pra ver bem, né? é... mas deixa eu te perguntar uma coisa a folha do inhame a gente come também? que eu saiba, não come nunca ouvi falar alguém que come folha de inhame pode ser que coma, mas eu nunca ouvi falar e outra coisa que eu acho que é bem característica também a folha da taioba nossas amigas estão querendo entrar no vídeo a amiga ali, gente a criançada também aí, gente está todo mundo assistindo o Chico ensinar estão aprendendo, amor? estão aprendendo então, a taioba, ela é brilhante, né? de modo geral, a taioba é brilhante a não ser quando a folha é nova quando a folha é nova ela é um pouco mais é... como fala? vem aqui ver, ó opaca é mais opaca, é está vendo? ela é um pouco mais opaca ela não tem tanto brilho e ela mais antiga é bem brilhante do inhame é fosca tá bom, gente? então, olha outra coisa existe uma folha de uma taioba que é de outra cor eu não conheço, eu já vi é mesmo? é, e ela é mais vermelhada, tá? e existe uma bem vermelha então, assim na dúvida fiquem só com a taioba verde porque tem uma vermelha que não é comestível é bem parecido com essa vocês podem confundir, tá bom? fiquem só com a taioba verde então, é isso aí, gente isso aqui é a primeira planta que você queria aprender, né, amor? isso, pra ter... taioba na dúvida eu já... taioba é aquela mais cómica ela mais me pede tá certo? então, a coisa mais fácil de lembrar essa abertura aqui e a bordinha costurada a bordinha eu acho mais fácil é muito característico certo? agora eu não sei o que mais tem aqui ah, tem aqui, ó os chás também os chás vamos entrar uma aqui embaixo, ó essa aqui, gente é a tanchagem ou trançagem tá? ah, legal isso aqui é bom pra fazer chá pra... pra dores dores de modo geral e a gente tem elas em mais lugares? ou ela tá só começando aí? não, a tanchagem eu não cultivo ela ela nasce sozinha é uma espontânea ela nasce sozinha existe um outro tipo de tanchagem que a gente pegou ali na casa da Vanessa é... ela tem a folha um pouco mais gordinha né? e mais lisa mas a tanchagem você pode fazer refogada e pode fazer cozida pode comer isso aqui, gente não tem problema nenhum pode consumir direto, tá? e a tanchagem serve pra outras coisas dor de garganta pra dores anti-inflamatórias umas coisas assim que eu não uso a tanchagem pra essas coisas mas na dor de garganta é gargareja ou toma um chá e engole? pode tomar um chá pode engolir pode tomar um chá, é e também a tanchagem tem aquele negócio que dá a frutinha dela é um... um pêndulo um bastãozinho que sai das frutinhas quando a frutinha seca é aquele negócio como é que chama? psílium ah entendeu? é fibra é fibra não é só fibra não é fibra não é fibra tem uma mucilagem que ajuda no trato digestório é uma fibra especial ela incha então é a mucilagem quando entra em contato com a água e ajuda a fazer o movimento intestinal isso aí é então essa aqui essa planta ela é na sozinha tem em todo lugar e você pode consumir tanto como remédio como com alimento ela tem uma característica ela é fácil de qualquer pessoa identificar amor? então eu olho pra ela olha aqui vem aqui ó tá vendo ela porque nós só temos essa aí não eu vou conseguir identificar outra a gente vai depois quando aparecer outra eu mostro pra você daí você tenta tá bom? tá bom isso aí é um pó aqui nós temos vem aqui ó mostra aqui essa com folha de coração é a capeba capeba ou pariparoba tá? essa pode se pôr na cabeça na dor de cabeça? não eu não conheço esse uso talvez tenha eu acho que a menina Vanessa que falou né ela falou mas eu não conheço esse uso da capeba alguém falou pra ela foi um raizeiro então essa capeba eu já fiz um vídeo que parece que nos países da América Central eles fazem charutinho disso aqui pra rechear com o que for comida, carne, feijão é como se fosse aquele charuto mesmo da comida árabe lá é esse aí mesmo que faz com folha de uva é olha gente e ela eu conheço ela pra assim quando você tá com estômago muito cheio comeu demais você faz um chá e toma esse chá como digestivo tá? mas também tem gente que falou que serve pro pulmão e eu nunca usei pra pulmão diz que é bom pra tudo que for afecção do pulmão certo? mas eu nunca usei é bom pesquisar né é então isso aqui de vez em quando eu coloco no meu chá matinal que eu faço que meu chá eu misturo um monte de coisas às vezes quando eu me sinto atraído pela folha da pariparoba eu vou lá e pego uma folhinha e coloco no chá é dizem que a folha que nasce no nosso quintal é aquilo que a gente precisa comer né dizem né tem mais chazinho aqui só mostra pra mim não tem não aqui não é não é chazinho ah chá você quer? chá também chá também esse aqui tem gente que chama de melissa ou erva cidreira tá vendo? ela tem a ó a florzinha ó florzinha meio lilás né bem delicadinha apetitinha então isso aí eu uso como no chá pra dar gosto também né e digestivo também então digestivo e também como aquele calmante ele é um bom pra dormir é bom pra ansiedade coisa pra gente tirar aquela eletricidade que a gente tá então nessa época é muito legal é então é chá de melissa é ela tem o mesmo cheiro do capim limão capim santo e e é melissa ou erva cidreira então e lípia tem gente que chama ela de lípia também mas ela não é o capim santo não o capim santo é capim o cheiro é igual o cheiro é igual só tô falando porque o cheiro é igual tá vamos passear mais? vamos ah então isso aqui é só bonitinho esse aqui esse aqui é é é um coleus ele é enfeite tá eu não sei se usa pra alguma coisa mas eu só uso aqui pra enfeite tá tá certo? tá agora não é uma hora muito boa por causa desse vento mas vambora porque esse vento eu não sei se tira o o som interfere no som é fica aqui bom isso aqui é erva doce gente tá vendo? mostra bem aqui tá vendo? erva doce já tem um galinho tirado aqui essa erva doce eu trouxe ela de duas casas atrás então assim eu transplanto ela ela tem um caule grosso ali né? aqui embaixo eu arranco tudo e ela vai renascendo e aí ela vai dar sementinhas que são essas aqui ó a gente tinha muito em São Bento né? tinha então mas tem lugar que isso aqui nasce tem muito né? mas eu não dou muito sorte com isso senão eu tenho que levar e essa você põe também na salada essa aí essa sementinha então essa sementinha na salada é uma delícia hoje na salada eu coloquei eu coloquei ela só que eu coloquei as folhas novas coloquei algumas folhinhas novinhas eu acho que funciona também no bolo aquele bolo de fubá funciona essa sementinha numa broa né? mas eu gosto muito dessa planta porque pra digestão pesada ela é ótima você tá com um negócio meio paradão aqui você come algumas sementinhas ou faz um chá da folha ou faz um chá da semente parece que ele dá uma aliviada na coisa eu imagino a gente já faz isso com aquela sementinha seca que a gente compra essa aí deve ser muito mais poderosa né? deve ter um efeito mais rápido eu lembro que na Índia quando eu comia num restaurante lá no fim da comida da refeição eles serviam um pratinho pequenininho assim com essas sementinhas de erva doce que tinha algum pouquinho de açúcar colorido em volta sabe? então você mastigava aquilo algumas tinham açúcar outras não tinham mas era um digestivo normal deles nossa que hábito saudável né? que a gente pode até aliás na Índia eles tem o hábito de comer comida apimentada comida com açafrão comida com gengibre é muito saudável o jeito que eles comem lá assim as comidas assim pelo menos nessas coisas populares que eu ia era bem balanceado assim não tinha carne né? aí tinha um pouquinho de iogurte tinha um pouquinho de lentilha tinha arroz e tinha o que eles chamavam de curry que é um temperado de legumes com bastante pimenta e o tempero que a gente chama de curry né? pra eles é isso é a comida né? nossa que legal vamos embora mais? mas a gente tá aprendendo né? a gente já tá introduzindo várias coisas aqui tem de novo a pariparoba pra vocês reconhecerem elas tem isso aqui ó essa aqui é as frutinhas dela agora vamos aqui embaixo vamos ver aqui ó ver se você consegue andar aqui embaixo o que é isso aqui? ó essa aqui ó tá pegando? olha essa aqui ó você consegue mostrar a florzinha dela? tá tá essa aqui é um tipo de orapronobis tá? é um tipo de orapronobis que nasce sozinho é espontâneo também é orapronobis selvagem ou caipirinha? que dá é pode ser que nasce sozinho é que legal vamos tirar aqui ó vou tirar aqui porque a característica dela é essa florzinha miudinha tá dando pra ver? sim vê aqui fica bonitinho aqui então tem gente que chama de major gomes beldruigão muita gente conhece essa planta às vezes eu falo orapronobis o povo fala não, não é orapronobis mas aqui na nossa região ela se chama orapronobis também e a folha dela por ser meio é gordinha assim, né ela é bem suculenta ela parece a folha da orapronobis talvez por isso é que chamem do mesmo nome essas sementinhas podem ser comidas as crianças na roça comiam antigamente isso aqui e as folhas também podem ser consumidas cruas ou refogadas mas a moça está falando que ela parece de aparência mas as propriedades são similares a gente não sabe isso eu não sei porque a orapronobis é considerada a proteína vegetal porque ela tem dizem que tem mais proteína que a carne por quantidade e agora isso aqui eu não sei essa outra eu já não sei das propriedades e só sei que isso aqui é usado para comer isso aqui deve ser usado como cicatrizante também você machucou e fez algum ferimento você machuca ela sai essa coisa verde né esse suquinho você passa aí isso que a planta muito proteica é moringa né amor mas a gente também é moringa a moringa a gente não tem a moringa eu acabei nunca plantando porque ela é uma árvore né e exige muito cuidado quando ela está pequena então eu acabei nunca plantando a moringa aqui em casa mas é legal falar dela porque quem tem uma propriedade na sua casa e tudo pode plantar né legal e assim para encontrar eu tenho mais facilidade de lidar com as plantas nativas aquelas que crescem espontaneamente porque elas já são mais rústicas se elas escolheram ali é porque elas vão dar ali mesmo né são mais fortes e a moringa tem esse problema ela exige cuidado quando ela é criança certo até ela tomar um sentido de árvore né agora nós vamos mostrar uma outra abaixa aqui que eu não vou arrancar essa isso aqui é o picão é o picão é picão preto né o picão você pode consumir de qualquer jeito também gente ele é bom para tudo eu descobri que o picão você pode comer ele de qualquer jeito e ele é bom para todo tipo de doença deixa eu te falar uma coisa vão descobrir um segredo que está escrito na sua mão o que está escrito na mão esse segredo é depois vocês vão ver Jusiri de novo eu vou descobrir meu segredo a gente vai falar dessa planta Jusiri gente é uma espécie de uma fisalis bom o picão eu vou tentar eu vou botar uma foto da folha dele aqui para vocês saberem para que serve o chá de picão eu lembro da minha mãe tomando o picão ele é diurético ele parece que é bom para combate a diabetes ele é anti-inflamatório quem está com infecção urinária procura picão procura ele é bom para o rim ele é bom para o fígado então ele tem tanta coisa eu vou fazer o seguinte eu vou botar alguns links aqui embaixo que eu descobri um blog muito legal eu acho que chama planta de graça uma coisa assim o cara eu não descobri o nome dele ainda mas eu vou colocar ali porque ele fala tão bem de todas as plantas mostra foto e tal e ele tem um canal no youtube então eu vou divulgar esse cara legal e ele vai falar melhor sobre as plantas do que eu assim porque eu tenho o conhecimento daquilo para que eu uso né do meu uso e eu não sei todas as propriedades de todas as plantas né então eu quero que vocês vejam lá no blog se vocês tiverem interesse aliás tem mais blogs tem mato de comer come-se tem vários blogs eu vou botando mato no prato mato no prato eu vou colocar os links para vocês consultarem se vocês quiserem aprofundar nesse assunto tá o Daniel Forjas também canal autor da própria saúde eles falam muito mais eu estou mostrando para vocês as plantas que eu uso normalmente para achar e para comer tá bom é legal ver bastante porque para aprender identificar não confundir uma folha com outra uma plantinha com outra não correr risco também né volta e meia eu estou consultando esses blogs porque tem muita planta que vai aparecendo eu não conheço né ou que eu ouço falar e eu vou atrás deles e aí eu sempre olho em mais de um eu não fico só com o primeiro que eu encontrei eu olho em um em dois em três em quatro para comparar né para ver o que as pessoas falam e aí eu vou ver quem que está falando né eu faço uma pesquisa mais a fundo porque a gente principalmente em plantas que não são muito comuns a gente consumir é bom que a gente não vá se arriscando assim e botando para dentro sem ter certeza do que é então eu sempre faço pesquisa em vários lugares e pergunto para várias pessoas e depois eu faço o seguinte eu como um pedacinho vejo como que eu me sinto tomo um chá é se for para morrer morre só um pouquinho uma coisa importante gente eu nunca morri então está dando certo amor vamos levantar que vamos desagachar não mas tem mais ali eu vou ficar agachada daqui a pouco não aguento não mas para trabalhar a gente tem que fazer assim gente tem mais uma ali então vamos fazer uma no nível superior vai depois a gente volta para o nível inferior vamos achar algumas coisas para cima vem ó essa aqui é uma eu chamo ela de como chama ela vai dar flor hoje a primeira flor que ela vai dar aqui em casa e vai sair mais ali né é essa aqui eu aprendi o seguinte gente para dor de cabeça você pega e coloca em cima de um lugar quente pode ser a chapa do fogão de lenha ou uma panela e bota aqui e com chapéu você tem que ter chapéu né gente pode pôr um lencinho pode pôr um lencinho uma touquinha agora no frio pode e aí você deixa ali que ele é bom para dor de cabeça tá bom isso aqui é um tipo de lírio do brejo dama da noite trombeta lembrei o nome ah mas parece mesmo parece uma trombeta é e ela só trabalha com a dor de cabeça ou se estiver doendo o estômago só conheço para isso isso aqui é meio veneno gente vocês não consumam isso aí só os externos tem essa linda aí é os externos deixa eu mostrar ela bem para mim mesmo essa aqui não é aquela trombeta que dá barato que a turma toma puxar para ficar louco não é essa é outra não a capa fica doente essa aqui vai ficar doente é aqui é meu cantinho de plantas que foi um dos primeiros locais que eu comecei então está muito abagunçado vocês estão vendo que tem couve abagunçado abagunçado é é aqui tem couve aqui tem manjericão aqui tem hortelã aqui tem losna é um recanto é um recanto com um pouquinho de cada coisa pegar para fazer um chá até quando está chovendo aqui tem até um tomatinho aqui está vendo daqui a pouco ele vai dar então assim está bagunçado aí tem até salsinha está vendo salsinha que cheiro bom que é aqui gente é então é isso gente esse é o meu recanto das ervinhas que assim eu gosto de fazer um canteiro diferente do outro vamos subir porque ela não consegue ficar agachada muito tempo não só o Chico eu gosto de criar recantos assim aí eu vou colocando as plantas vejo se elas gostam aqui elas gostaram elas se deram bem então eu deixo né porque eu também não sei eu faço teste com elas né mas aqui amor você fez uma coisa muito prática né porque a nossa cozinha está ali sim isso é importante que você falou as ervas e as plantas de consumo diário elas tem que ficar perto de onde porque vai que está chovendo você vai ter que atravessar o barro botar bota não sei o que aqui a gente a noite escura a noite é mais fácil vir aqui correndo e pegar né esse aqui ó gente favacão ai gente tudo aqui isso aqui é uma delícia que ioiô cravo eu uso isso aqui para temperar chá meu chá mas tem gente que usa para temperar doce não sei se tem poderes medicinais deve ter como limpar garganta pulmão também porque olha que cheiro que ela tem aqui ela chama-se alfavacão deixa eu te perguntar uma coisa foi essa que o Paulo das Ervas fez para a gente com o angu fez um angu gente com esse alfavacão coloca o vídeo para o pessoal assistir que é uma delícia agora no frio ela tempera doce tanto que ela chama aqui ioiô cravo você pode colocar num doce de laranja num doce de mamão que não tem gosto de nada para mim você coloca isso aqui ele fica com gosto de alguma coisa e ela é uma árvore forte um arbusto forte vocês estão vendo gente resistente aguenta mudança então ela ela é legal para você fazer até uma jardinagem porque além de ela eu acho bonito um arbusto desse é lindo é cheiroso é cheiroso atrai abelhas atrai insetos é importante a gente pensar nos bichinhos que precisam comer alguma coisa também né bom aqui tem uma outra coisa planta que passou aqui ó eu jogo às vezes eu jogo um feijão jogo alguma coisa e nasce aqui de vez em quando aí quando eu preciso de feijão quando eu estou sozinho eu vou lá e colho um monte de feijão que nós vamos mostrar outros lugares também que tem aí e olha que delícia comer esse feijão verde né porque isso aqui cozinha em 10 minutos gente pode fazer uma saladinha é pode fazer uma salada de feijão verde com azeite e limão e sal uma delícia gente aqui tem uma outra que está escondida ó é o piracá o piracá é nativo daqui gente o piracá ele serve mostra bem a folha dele aqui vamos mostrar ficar paradinho né isso piracá ele é um negócio que vai meio andando assim meio trepadeiro sabe tem um cheirinho característico sim ele é bom para dores reumáticas para batida quando se bateu quebrou quebrou um osso o pessoal costuma fazer aquele enrolar um pano com piracá né eu não uso isso aqui porque eu nunca tive esse tipo de problema mas eu gosto de ter em casa porque às vezes eu dou a muda para outra pessoa ele é uma planta nativa como eu já disse para vocês eu amo as plantas nativas porque elas são mais rústicas né e assim a gente não precisa cuidar delas eu trouxe uma aqui ela já está se espalhando por tudo aí são fortes porque estão no seu ambiente natural amor vamos colocar no saco de adão isso aqui mas tem bastante a piracáia que eu quero fazer para já usar hoje não mas tem mais tem bastante aí a gente passa tem umas para lá que ficou para trás não não vamos acho que não tem essa aqui ó essa aqui ó dá uma baixada de novo aí ó peraí deixa eu pegar ela de cima essa aqui ela tem um gosto amargo eu acho que o pessoal lá no sul chama de radite tá ela pode ser usada como se fosse uma chicória um dente de leão eu nunca usei ela eu já ouvi falar esse nome radite é bem amargo é do que? indiano? não é do sul do sul? eu não sei se é italiano eu acho que é italiano esse nome e olha as florzinhas dela como são tá vendo? tem vários tipos dessas muito parecidas mostra apontando apontando isso apontando pra vocês verem como é que ela é como dizia minha avó miguezinha então miguezinha olha lá e aí gente eu acabei nunca usando elas porque tem sempre tem tanta coisa na minha horta que isso aqui eu deixo crescer porque eu acho que faz parte aliás o meu gramado ele é super diversificado porque eu acho que é importante que a gente deixe que outras plantas façam parte daqui do meu entorno porque alguma coisa elas podem me trazer de benefício vai vai diversificar as plantas vai diversificar a fauna também dos bichinhos e assim uma hora ou outra a gente descobre uma plantinha ali que nem essa por exemplo essa aqui eu não trouxe essa radite ela apareceu aqui então assim pode ser que alguma hora eu tenha que usar até pra mostrar pra vocês pra vocês de repente vocês tem isso na casa de vocês se a terra for fértil ela dá umas folhonas muito mais macias vocês tem isso na casa de vocês e vocês nem sabem que pode comer tá bom? ah esse aqui gente trapoeraba trapoeraba mas eu quero ver mas eu quero ver quando você pega eu quero saber onde tava ela é importante pra mim mas você agora você vai ter que ficar vendo esse vídeo 50 vezes direção de casa porque daí você vai decorar né nós vamos continuar agachado meu amor? não vamos subir coitadinha da Adriana ó essa aqui é a trapoeraba trapoeraba ela tem de várias cores vem aqui ó tem mais cores aqui vou mostrar pra vocês tem aqui ou era lá que tava não sei agora perdi não sei não é que tem uma outra que ela tem ela tem a folha rajadinha então todos os tipos dessas trapoeraba aqui elas são comestíveis tá só que vocês precisam fazer o tal do branqueamento por que que faz isso? porque ela tem substâncias que são nocivas se a gente tem faz uso contínuo se vocês comerem uma vez não vai acontecer nada comerem uma vez por mês não vai acontecer nada mas é legal se vocês tem o hábito de comer continuamente vocês fazerem esse branqueamento procurem na internet o que é branqueamento na verdade na verdade eu já fiz quando eu fiz o vídeo disso aqui eu nem falei desse branqueamento porque eu não sabia o caruru também tem que fazer esse branqueamento tem várias plantas até um tipo de ora pronobis aquela que tem espinho mais espinho maior e com as flores cor de maravilha ela ela precisa fazer esse branqueamento mesmo que você não coma constantemente uma quantidade mesmo assim eu não faço nunca fiz esse branqueamento nunca fiz mas é indicado fazer mas se você é para a pessoa que por exemplo tem problema de rim não é legal é melhor você fazer o branqueamento é melhor cuidar direitinho essas coisas as vezes atacam o rim tem cristalzinhos tem umas coisas que não é legal para o rim sim está certo está certo uma outra que eu lembrei que tinha passou aqui batido a ora pronobis não isso aqui como se chama trapoeraba as coloridas também pode comer viu gente eu acho que vamos ter que procurar em outro lugar que eu estou querendo mostrar aqui porque está muito escondida vamos andar andar achei quem é essa aqui é a outra trapoeraba está vendo essa aqui também é trapoeraba então agora vocês imaginem enfeitar uma salada com isso aqui é bonito deixa eu ver que ela pede que quando você vira ela é avermelhada é vira ela é mais verdinha mas quando você vira ela é avermelhadinha então pode comer todas elas façam o branqueamento porque senão vocês vão xingar o Chico depois certo bom aqui vamos entrar nesse buraquinho já que mas é melhor você abaixar abaixo ó essa aqui é o tal do hortelã grosso hortelã pimenta hortelã graúdo isso é tem mais um nome desse aqui hortelã do Alexandrino é hortelã do Alexandrino é que a Alexandrino ela sempre usa isso aqui ela faz xarope com isso para tosse mas eu uso lambedor é lambedor mas pode ficar mostrando lá melhor é melhor mostrar a planta do que a minha cara minha cara todo mundo conhece eu uso isso aqui na salada crua você come cru isso aqui ou você coloca no chá também dá um gosto interessante no chá certo aqui ó vamos mostrar essa moça aqui a carqueja carqueja eu gosto de usar para o fígado né mas como eu tenho boldo eu tenho losa eu acabo a carqueja está aqui porque eu gosto dela tá bom mas é nativa também agora esse esse aqui já não é tanto isso aqui tem que cuidar chega no inverno aqui ele não gosta muito não agora vamos mostrar uma outra aqui a serraia gente essa serraia aqui é salada saladinha para o dia a dia pode fazer salada ou refogado ela está no ponto com as folhinhas verdinhas vamos levantar ela está no ponto perfeito para comer que assim ela é tenra porque depois ela fica mais fibrosa e bem amarguenta essa aqui está no melhor ponto que tem para comer serralha nasce sozinha também agora essas plantas que nascem sozinha vocês é bom que deixem dar flor porque senão você não vai ter depois né se você arrancar tudo antes dela dar flor às vezes ela vai morrer e ela não vai se multiplicar então vocês tenham cuidado de deixar as plantas gerarem frutos para depois continuar dando florzinha dar florzinha para depois você poder ter sempre para você ter sempre isso aí agora vamos mostrar essa moça aqui não tem nenhuma preta aqui vamos ver essa aqui gente quem é essa moça essa aqui vou mostrar na minha cara essa aqui é a Maria Preta ou Erva Moura está vendo essa bolinha aqui essa bolinha eles podem comer mas agora está vendo essa bolinha aqui verde não comam mas é a mesma que era verde e ficou preta é a mesma que era verde e ficou preta então quando está verde dá problema só quando está pretinha que é do bem é isso aí e as folhas vocês podem comer também refogadinha tá bom gente eu não sei se precisa fazer branqueamento isso aqui mas é legal essa aqui porque ela é praga e ela dá sozinha eu devo ter trazido eu peguei devo ter pego um pé desse aqui joguei aqui em casa e ela começou a se multiplicar tá bom vocês não precisam cuidar dela legal e esse aqui qual esse aqui é o confrei gente esse confrei ficou maravilhoso aqui confrei a gente só usa os externos tem gente que consome tem países que consome mas o pessoal que cientista andou estudando e viu que isso é nocivo para o fígado então eu parei de consumir não vou consumir esse negócio mas ele pra uma infecção da boca de qualquer coisa na boca inflamação inflamação de dente ele desinflama é muito bom gente é a Adriana usou e ele é muito legal agora indicado pelo dentista né ele orientou gente indicado pelo dentista funcionou né como anti-inflamatório gargarejo gargarejo e bochecho né com água morta e agora eu vou te falar falar um negócio pra vocês eu consumia muito isso aqui foi bem na época que eu fiquei com uma hepatite pode ter sido não sei a relação se foi direta com isso mas talvez isso contribuiu pra eu ter hepatite foi uma hepatite tipo A não foi uma hepatite terrível mas eu fiquei com a hepatite bem na época que eu fazia uso disso aqui ah deixa eu te falar uma coisa também amor e é só pro bochecho é só um pedacinho é só um é pouquinho é dobra a folha essa folha é grande dobraria ela em seis e pegaria um pedacinho ferve a água coloca pra qual quantidade de água pro bochecho ah pra um copo uma xícara é pra fazer um bochecho pra uma xícara um pouquinho assim isso é um pedacinho tá legal bom agora essa aqui nasceu sozinha aqui ó gente eu não sei o que que é que linda as formigas adoraram ela gente parece aquelas flores secas que minha avó fazia mas é lindo olha aqui ó botando os arranjos eu deixei ela ficar aqui porque eu quero que ela se multiplique porque eu achei ela tão bonita ela era roxa roxa azulada sabe então eu deixei ela ficar aqui é assim que eu me relaciono com as plantas talvez algum dia ela vai dizer alguma coisa pra gente né aqui tá a nossa capuchinha saladinha não vê se tem flor alguma aqui quem não conhece aqui ó aquela tá roxinha é mas tem uma mais bonitinha quem não conhece o sabor lembra agrião é capuchinha come-se tudo dela come-se a flor come-se a folha come-se o caule e come também uma sementinha que quando ela tá na nova você pode mastigar e comer ela é bem ardidinha ou se não você pode fazer conserva com ela assim como se fosse alcaparra você mistura lá com vinagre e azeite e sal e faz uma conserva ela não é à toa que ela tem o nome de agrião mesmo porque ela parece o agrião é parece tem algum bicho aqui atrás? não não é que parece que eu senti uma mão é a mão de Deus mas o mamão pegou em mim aqui amor é a gente chama essa flor de mão de Deus tá de brincadeira? não eu senti o mamão aqui por isso que eu perguntei se tem algum bicho aqui não não tinha engraçado que você tá encostadinho tava encostado nela conta fala o nome dessa flor isso aí é titônia ou o mamão de Deus isso aqui tem poderes medicinais só que eu não conheço porque eu nunca usei vocês pesquisem porque ela tem alguma coisa medicinal que eu não sei qual é vamos pesquisar também já que ela pôs a mão em você vamos nós também já que ela pôs a mão ela pôs a mão em mim então aqui vem aqui essa aqui é o alecrim eu sempre usei o alecrim como tempero na comida às vezes eu pego um galinho dele eu fiz a salada fiz a comida e faço assim e aí fica esse olha o cheirinho é uma delícia nossa esse aqui é muito bom engraçado ele é assim fresquinho o cheiro é uma delícia quando é naqueles liquidozinhos não é tão gostoso não é tão então tudo que é fresco é melhor né gente nossa uma delícia eu prefiro assim comida fresca planta que você colhe né é diferente ela tá com outra energia sabe o que parece que ele deve ser bom pra inalação pode ser ele abre a respiração toda vez que eu que respiro o alecrim eu sinto isso nossa descobri recentemente que ele é antidepressivo também eu não sabia ele é antidepressivo então tomemos um chá de alecrim ele tem outras coisas aí que eu não sei o que é eu acho que ele é antioxidante também eu acho que na coisa como antidepressivo o vapor dele a pessoa tá aspirando eu também acho que vai fazer um efeito legal você não sente que ele puxa pra cima eu sinto mas eu sinto nele fresco quando não é quando é óleo eu não sinto tá certo nossa impressionante agora vocês vejam aqui o hortelã tá misturado a capuchinha tá misturada aqui tem outro tipo de hortelã aqui tem essa erva mora tem essa aqui que eu não sei qual é viva a diversidade viva a diversidade ah aqui ó tem gervão esse aqui é gervão tá ruim de tirar ele aqui o gervão o gervão ele tá sem a florzinha azul dele já tem um cabinho eu fiquei sabendo que ele era bom pra fígado e usei uma época que eu tava com hepatite ele serve pra outras coisas que eu não conheço você usou no chá eu usei no chá fez o chá pra hepatite então eu deixo ele fazer parte aqui eu deixo não na verdade todo mundo que chega aqui vai ficar eu não vou mandar ninguém embora de planta mas ele é uma daquelas que eu cultivo com mais atenção porque eu sei pra que ele serve e eu acho ele bonito o gervão bora vamos mandar mais essa aqui pode subir pode subir que eu vou subir eu vou subir com você esse aqui chama-se crepe do Japão pode comer uma florzinha amarelinha e essas folhinhas pode comer também não sei se tem poder medicinal crepe do Japão crepe do Japão não sei porquê mas é comestível também e isso aqui é mato viu gente esse aqui tá feio tem uns mais bonitinhos quer cheirar o hortelã? quero aqui ó olha que gostoso você trouxe pra plantar aquele hortelã que é o Rolls? eu trouxe mas eu não lembro onde eu plantei Vanessa você me deu eu joguei em algum lugar agora se ele SOS Vanessa arruma outra nós vamos descobrir onde que é esse aqui é o boldo que muita gente agora tá falando que boldo é nocivo tem gente que é que tem uma sensibilidade é o boldo então não deve usar mas eu tenho usado o boldo aqui em casa é sucesso praticamente todo dia eu coloco um pedacinho de boldo no meu chá eu tomo um chá eu tomo espremido na água se faz mal eu devo estar detonado erva moura tem mais coisa aí mas você não pode abaixar não amor eu posso eu não posso ficar muito tempo porque meu tornozelo é miado ah tá você vem aqui essa aqui é a hora pronobis ela tá aqui e eu nunca dei muita sorte com hora pronobis você tá escondidinha tá escondida mas todas as hora pronobis que eu plantei elas parecem que não gostam muito do lugar que eu coloco eu vejo umas pessoas pra fiar o galho e o galho fica lindo eu não sei o que eu tenho com a hora pronobis é a mesma coisa com o chuchu eu também não dou muita sorte com o chuchu que são coisas fáceis vai ver que é um alimento que não é muito bom pra você talvez é e aí ele não vai vai entender né então vamos vamos ali pra aquela parte aqui ó apesar que o chuchu acho que não faz nem bem nem mal não bem faz bem ele é baixa pressão é verdade é verdade não posso falar ai que lindo essa aqui ó gente é a capi soba deixa eu ver uma posição que boa onde eu fico você tem que ficar aqui ó tá essa aqui mas você tem que chegar mais perto tá essa aqui é a capi soba gente ela deu uma enrolada aqui ó isso aqui não é muito normal dela mas essa é a parte que a gente come diz que isso aqui tem que fazer branqueamento também peraí isso aqui isso aqui é a mesma coisa é que isso aqui por causa que a terra tá meio ruim ela deu essa enrolada mas é comestível esse negócio aqui você já fez eu já fiz a gente já comeu isso aqui com o inhame uma delícia mas diz que tem que dar branqueada a mesma coisa é isso aqui ó essa planta aqui a celosea tá vendo essa aqui ó essa aqui é parente do caruru come também as folhas novas mas tem que dar branqueamento tá bom gente mesmo que não fosse comer olha que coisa mais linda que é essa planta ela é linda de mar da conta então ela é parente do caruru bom aqui ó meus tomatinhos ele nasce no meio do mato aqui tá vendo que lindo eu não tô enxergando você não tá enxergando nada é por causa da luz aí ó aqui ó pode ver agora vamos mostrar o que você quer ver agora essa cor de laranja você ia falar a frutinha né a frutinha então você tem que vir num lugar que vai eu perguntei se era uma prima da Fisales então justamente ela é uma prima da Fisales essa aqui que é a minha cola é a Jusiri eu fui ver o que que era essa planta Jusiri porque eu chamava ela de Juá e Camapu mas Juá e Camapu são outras isso aqui parece que é um Juá eu não sei Juá de cavalo Juá de queimada arrebenta cavalo mas é o Jusiri essa planta gente ela é uma delícia espinhuda né é tem uns espinhos aí ela é uma delícia ela é um frutinho ela parece um tomatinho por dentro ela é cheia de sementinha igual um tomatinho mesmo é vou dar pra você comer mas ela é docinha dá pra você comer que gosto que tem ela é super doce é ela me lembra alguma fruta que eu não sei qual é é porque ela é única o gosto dela é bem gostosinha mas é totalmente doce e é não tem nada de acidez ela é bem docinha não tem acidez eu como ela de manhã cedo bem docinha uma delícia de vez em quando eu ponho ela na salada amor o cuidado é só pra colher por causa do espinho é porque ela tem espinho então agora ela já parou a temporada dela isso aqui é o que sobrou mas ela dá uns frutos bem maiores vira aí você consegue ver aí aqui ó ai que lindo só que você tem que ver peraí gente desculpa aí ó tá vendo a Fisales tem uma capinha que parece um papel e essa aí tem uma capinha que é de espinho é ela é muito gostosa gente é uma fruta neutra você come você sente tipo mamão assim que não tem acidez nenhum né ela tem um pouquinho de acidez mas não é muito não eu senti não acho que tá bem madurinha agora volta e meia a gente se machuca com ela porque ela tem uns espinhos pra proteger né quem tiver bastante pra colher vão usar uma luva é essa aqui é mato que deu aqui não sei um mato lindo né mas ele é tão bonito né não tá legal é porque você tá na frente do sol aí cheio de bolinha é muito lindo eu gosto de deixar essas plantas aí porque elas ornam né isso aqui é tomatinho nascendo tá vendo elas vão dando aí vamos Maria sem vergonha vamos falar da bruxa a bucha a bucha a é a bucha a bucha a bucha olha nós estamos em quase junho já né nós estamos no último dia de maio e tá dando bucha ainda ai tem um neném essa bucha dá pra comer ela é crua né essa aqui você já poderia fazer refogada e tem essas aqui que nós vamos tomar banho que já dá pra tomar banho com elas né ó não dá mais falha nossa vamos achar uma para tomar banho produção não é botaram a bucha errada é manda os caras da poção embora vamos ver vamos ver se essa aqui tá bom essa aí tá com cara de também essa aqui tá com cara de também não ó eu deixei ela gente não compre a bucha do Chico Abelho gente Chico Abelho é bucha hein é bucha não essa bucha eu tinha que a gente tava pegando tantas eu tinha que colher ela antes vamos ver esperou muito vamos dar sorte aqui vamos ver se essa vai essa vai agora vai essa vai agora vai agora vai essa aqui vai sentiu né essa aqui vai sentiu vermelha essa gente aqui ó é sorte né bicho já podemos tomar banho a bucha do Chico Abelho é loteria olha só que delizinha diz que tem que fazer assim né e aí ela sai se não pegar ela no tempo certo ela fica daqui de outro jeito é eu deixei passar muito né é porque a gente não colheu né nossa aqui ó a sementinha lá dentro dela mas ó essa aqui dá certo depois a gente pega ela e coloca pra gente usar é legal essas buchas a gente faz um corte por dentro e o sabonete quando tá no finalzinho a gente enfia dentro da bucha aí não perde né não perde fica legal pra tomar banho é porque ela tem um lugar que sai a semente isso aqui embaixo ó olha já joga no chão pra nascer um monte aí já vai nascer ó nossa o ano que vem aleluia aleluia bom depois a gente depois a gente pega a bucha deixa ali aqui amor tem um monte de coisa fica de longe aí ó isso aqui é chuchu que vai trepar aqui né é isso aqui ó isso aqui como eu jogo meu resto de cozinha ó nasceu uma abóbora essa abóbora tá madura já então nós podemos comer amor mais uma da leva de abóbora porque já foram quantas você tem noção? só que essa aqui já é da segunda leva já ah foi mais de 20 abóbora que a gente colheu aqui e baita né daquelas baita abóbora ainda tem mais uma ali que se a gente der sorte a gente vai ver lá ó então isso aqui fica lá pra gente pegar depois né nossa quebrei o cabelo quebrou mas então a gente cozinha já cozinha hoje é hoje então dá o celular aqui amor só que é pra você né depois você vai rever aqui eu não sei se você vai conseguir enxergar o que que eu vou mostrar? não mas eu já sei onde você tá então pode aqui ó aqui ó nós temos essa aqui é a bertalha ah essa é importante essa eu quero botar muito na salada só que eu tenho que achar uma folha dela pra você ver como é ela só tem aí amor? só aí que tem bertalha? não mas a bertalha não tá na época dela tem aqui também ó aqui ó se você olhar bem aqui ó tá vendo? ah tá tá vendo agora? ela parece um espinafre não mas veja aqui ó aqui tá mais fácil de ver ó eu tirei pra você ver é acho que essa bertalha é a branca você pode é fazer igual espinafre isso aqui o fácil de reconhecer ela por essa por essas bolinhas né? não mas essas bolinhas só dá na época da flor você tem que reconhecer ela porque ela vai trepando mas não tem que esperar a flor pra depois colher? não 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 você colhe qualquer hora isso aqui essa aqui tá no ponto ó você pode usar já isso aqui você pode colher só que a gente não vai comer então vou devolver pra natureza isso aqui tem um outro pé que eu vou mostrar pra vocês ó essa é a crepe do Japão tá vendo? olha que bonitinha ela bem bem do jeito que ela é mesmo é pra você poder reconhecer ela que eu tô fazendo desse jeito viu como que ela é? vi olha a folhinha dela ó tá vendo? ela é bem delicada a florzinha ela tem cheiro né amor? cheiro? acho que não o que que eu tô sentindo? não, não é dela não não é não então é de alguma outra planta aqui bom isso aqui ó mostra esse monte aqui fica mais longe pra poder a pessoa entender o que tá acontecendo aí isso aqui é como que eu tô fazendo o meu composto agora eu vi o pessoal da antroposofia fazendo então eu coloco palha, esterco palha, esterco e resto de comida da pia né? ah, então você tá progredindo no seu é, eu tô diversificando no jeito de fazer composto porque antigamente eu plantava eu botava calcário, esterco e às vezes cinza de fogão agora eu tô experimentando fazer desse jeito porque eu vi o composto deles é um composto tão rico pareceu uma coisa tão assim que a planta tava querendo ir lá pra dentro pra viver naquele lugar que eu falei deixa eu fazer desse jeito pra experimentar eu não tirei nenhum ainda mas eu já vou plantando, tá vendo? eu já vou plantando alface, couve deixa eu mostrar mais de longe que aí aparece tudo eu já vou plantando aqui olha esse aqui é almeirão olha que delícia, gente almeirão caipira ele tá uma delícia ele tá super tenro isso é uma coisa legal num monte de composto já vai nascendo as coisas porque você joga resto de cozinha ou você planta ali então você já aproveita enquanto tá no processo você põe menos você não quer? não mas eu não ia oferecer pra você nós estamos deixando um monte de coisa pra trás mas tudo bem, né? essa aqui, ó é uma fava mostrar pra vocês que fava linda diferente daquele feijãozinho que você tinha mostrado aqui é fava que linda olha que fava linda essa fava eu nem sei onde que eu ganhei mas ela é muito legal porque as formigas não pegam ela então assim pra você que tem muita formiga essa aqui é uma planta que você pode oi? é que você tá fazendo assim com a mão você pode colocar assim, num lugar que tem formiga que ela não vai pegar e essa aqui é uma outra fava que eu esqueci o nome pra variar eu esqueci é muito nome pra eu lembrar, né? é uma fava pequenininha olha que parece um feijão soja tá vendo? isso aqui foi o Sr. Silvestre que me deu lá em Brasópolis obrigado Sr. Silvestre e eu plantei e a formiga também não pega então fava é uma planta indicada pra lugares que tem formiga porque ela não pega beleza? ó aqui ó batata doce eu plantei batata doce lá embaixo ela subiu Jesus! ela tá entrando aqui tá vendo? é que é morar dentro de casa por que batata doce é bom? além de dar as batatas ela serve de matéria orgânica porque isso aqui não vai ter batata aqui porque o chão é duro, né? você já fez a farofa da flor da batata doce mas da folha também foi da folha da folha que eu fiz ficou muito gostoso então a folha da batata doce é uma delícia ela é tenrinha ela é docinha ela é maravilhosa a farofa ficou uma delícia fica boa então amor eu não sei eu tô achando que vai chover eu acho que a gente pode fazer parte 1 não, mas antes de terminar e depois parte 2 eu quero mostrar uma planta aqui vem primeiro, vem aqui isso aqui isso aqui quando a gente ia fazer o vídeo tava sol então eu esparramei o inhame e a batata doce que já deu aqui essa batata doce aqui acho que veio lá do seu Miguel pai da penha obrigado seu Miguel fica tomando sol porque quando toma sol acontece um processo que evapora a água e ela concentra o açúcar ela fica super saborosa e no inhame perde aquele picante e ele fica macio ele fica assim sabe aquele inhame que é um veludo na boca então quando você escolher inhame e batata doce coloca no sol fica cremoso alguns dias porque vai velar que a gente chama aqui velar e vai dar realça o sabor e tira aquela picância tá bom uma outra coisa que eu queria mostrar pra terminar na verdade tem muito mais coisa pra falar vamos fazer o vídeo 2 depois a gente faz o vídeo 2 da parte lá de baixo vamos mostrar a urtiga que é uma planta maravilhosa ah, eu esqueci de falar isso aqui essa planta aqui esse joá que é o jussiri ela é usada também pra enxerto de porta-cavalo de tomate e outras plantas que nem berinjela não entendo de enxerto de que? é assim cavalo é assim pra quem entende sabe assim você planta ela porque ela é muito forte essas plantas que são fortes elas são usadas pra ficar na raiz e pra você colocar uma outra lá dentro que vai desenvolver a partir dela que nem tomate berinjela ela giló porque ela combina porque ela é da mesma família entendeu? então ela pode ser usada pra isso também nesse blog que eu indiquei tem e aí planta junto? não você planta ela corta ela e enfia outra nela faz um enxerto faz um enxerto faz um enxerto entendeu? tá bom entendi agora entendeu? então agora eu quero mostrar pra vocês a urtiga a urtiga é uma planta europeia que eu ganhei dutiana lá em Gonçalves Minas Gerais eu já dei até uma muda pra Vanessa aqui no Brasil você só vai encontrar com o pessoal da antroposofia na fazenda Demetria eu tentei achar na internet e não achei a urtiga ela é também outra planta mágica que nem o picão que ela é boa pra tudo tem um monte e esqueci gente eu ia decorar mas não consegui decorar mas assim sabe aquelas plantas que quando você come você sente que você tá fazendo bem pra você? é a urtiga é essa eu descobri ela na Europa o povo na Europa come eu em todos os países que eu fui da Europa eles comem porque eu fiquei na zona rural sempre né então eles tem o hábito de comer eles colocam assim numa sopa ou na hora que desligou o fogo eles jogam lá a urtiga eles colhem com uma tesoura ou com luva e assim na hora que você ferve ela né no calor aquele espinho a picância desaparece então ela é um alimento de primeira tá cansando o braço né amor? não minhas costas as costas? então aqui então aí nós vamos terminar vou mostrar a urtiga pra você vem aqui amor vou mostrar onde que eu tenho a urtiga plantada é nossa tem tanta planta pra falar ainda vocês podem a gente tem que fazer dois, três vai ter que fazer mais vídeo né olha o nosso visualzinho aqui pra vocês darem uma olhada não é porque abre um pouquinho a câmera vamos lá aqui ó gente tá vendo tá vendo aí amor? tô tô aqui cheio de planta linda aqui monta as cabaças então mas se for mostrar tudo nós estamos perdidos as cabaças aqui ó a cabaça ó ai gente que linda essa cabaça aqui ela é usada pra comer quando ela tá bem verdinha japonês que gosta de comer usado como cuia não come ela verde? come ela mas ela já passou do ponto essa já passou ela tá dura nós vamos usar pra enfeitar então ela precisa secar e a gente pode usar pra comer ela quer dizer serra ela né e usa ela como prato como prato é dá pra fazer utensílio e dá pra enfeitar também usar ela pra enfeitar assim ou pintar e ela serviu de cerca viva pra nós e a formiga não pegou também gente agora ela tá um pouco judiada porque deu um vendaval aqui outro dia então derrubou um monte de coisa né então ó essa aqui é a ortiga gente eu adoro essa ortiga ela é maravilhosa e vocês podem usar ela diariamente né então só tô falando dela porque eu queria encerrar com uma planta bonita é isso? pronto amor terminou? então essa é a parte da sua lição nem eu me dava conta que tem tantas plantas aí porque tá faltando planta ainda pra nós mostrar tá faltando a horta lá embaixo é muita coisa é muita coisa então nós demos só acho que metade das plantas a gente já falou estamos fazendo aqui do entorno da casa isso aí são as plantas uma parte nasceu e a outras eu trouxe sim certo? certo então vamos terminar aqui no nosso jardim de inverno e a mão de Deus de novo é a mão de Deus vem aqui vou mostrar é mas olha lá olha que linda ela isso aqui eu plantei ela aqui porque aqui a gente tem uma janela e lá de dentro dá pra ver aí a gente vê a mão de Deus da janela aqui tem mais coisa amor bastante até depois a gente mostra no próximo vídeo tá bom? isso tá bom então até a próxima tchau Tchau, tchau.